Ó chama de amor viva, que ternamente feres de minha alma seu mais profundo centro, pois que não és esquiva, termina se quiseres e rompe a tela deste doce encontro. Ó cautério suave, ó prazerosa chaga, ó toque brando, ó mão mais delicada, que a vida eterna sabe e que o devido paga, matas e a morte em vida é transformada. Ó lâmpadas de fogo, em cujos resplendores as profundas cavernas do sentido, que estava obscuro e cego, com estranhos primores, calor e luz dão junto a seu querido. Que manso e amoroso recordas em meu seio, onde as sós tão secretamente moras, em teu mui saboroso alento de bem pleno, minha alma eternamente se enamora.